Agora a gente está em Vila do Conde e atrás de mim tem o Manaus Quintista. Ela é contemporânea aos navios que foram no descobrimento do Brasil. Não necessariamente elas estavam lá, essa estava lá, até porque ela é uma cópia. Entretanto, a gente vai conhecer e eu vou mostrar tudo para vocês. Ela é incrível! A CIDADE NO BRASIL Você está vendo aquilo ali em cima? Na época que descobriram o Brasil, normalmente ficavam, rapaz, lá em cima. E quando ele avistava qualquer terra, ele gritava, terra vista! Aí todo mundo que já estava há muito tempo no navio, há muito tempo no mar, começava a ficar doido, doido, doido. E se preparava porque estavam indo para uma terra nova. Uma dessas terra vista era o Brasil. Mas qual é o nome daquilo? O nome daquilo? O que eu conheço? O nome daquilo é caralho! E normalmente, falar assim, vai para a casa do caralho! Porque o cara não era uma coisa muito boa ficar ali em cima, ele ficava meio sozinho. Depois de um tempo, o caralho virou palavrão. E você não pode falar! Eu sei! André! Só quando você for adulto! Quando você for adulto, você pode falar! Mas? Mas não dá para subir lá em cima! Então, eu não sei como eles faziam, mas eu acho que eles iam por aquela rede dali, olha, está vendo? Ai, que perigo! Aí, eles iam por aquela rede e para subir no escorrega, usa aquela rede, mas é mais seguro! Claro, não escorrega mais seguro! Imagina só, você cair dessa rede direto no mar, eu acho que morria! Por isso que as pessoas... Se afogava! Se afogava, possivelmente! Por isso que as pessoas não gostavam muito de subir ali, porque não era tão fácil! Imagina, dá vontade de fazer xixi, está com fome, ou alguma coisa assim! Devia ser esquisito, né? Aqui não tem banheiro! Não, não tem banheiro! Você sabe como é que as pessoas iam no banheiro quando foram para o Brasil? Numa parecida com essa daqui? Botavam o bumbum para fora e faziam para fora do barco? No mar? No mar! Mas eu também não vi nada de tomar banho! Devia ser um fedor! Imagina só! Ou tomava banho no mar também! Não sei! Vamos conhecer mais? Perra de isto! É um lugar que dá para descer, se quer! É um lugar que dá pra trás! Ora, nós estamos em Vila do Conde, Vila do Conde que é atravessada pelo rio Ave, este que está aqui precisamente atrás de nós, e há uma lenda que dá o nome tanto ao rio como à própria vila. Portanto, numa serra longínqua havia uma cabreira, ou seja, uma pastora que guardava cabras e que por ali andava com seus rebanhos até ao dia em que apareceu um jovem fidalgo que andava... Um filho de alguém? Um filho de alguém. Este fidalgo andava a fazer um passeio pelo reino, no entanto ele andava disfarçado, para não ter a sua identidade revelada, ele andava disfarçado como um pobre, como alguém do campo, modesto, e portanto ao passar pela serra, e a cabreira vendo, vendo como alguém que fosse do povo, acabaram por começar a conversa e no meio de todo aquele encantamento acabaram por ficar apaixonados um pelo outro. A cabreira desconhecendo totalmente a sua identidade de nobre, porque se o soubesse era um amor que nunca seria possível à partida. Então os dois acabaram por começar, pronto, um namorico, claro, dentro das modos daquela época. Acontece que algum tempo mais tarde o pai do fidalgo, portanto o pai do filho de alguém, o alguém, exatamente, o alguém chamou o filho de volta para vir começar a tomar parte na administração e gestão das terras, sendo o pai alguém nobre, estando já a chegar a uma idade avançada e tendo que passar a sua herança ao filho, ele tinha que retornar para se habituar com o que fazia parte da família. E o filho, com muita pena, teve que se despedir da sua cabreira, revelou-lhe então que era um fidalgo e que ia deixá-la porque tinha que partir para a casa do pai, o seu pai chamava-o e ele tinha que regressar à sua vila. Portanto, ele voltou para a sua vila aqui, que era a vila do Conde. Ah, então ele não era só o filho de alguém. Ele era um conde e, portanto, ele teve que dizer à cabreira que ele ia regressar para a sua vila, que era a vila do Conde. E daí, então, o nome desta vila ser chamada Vila do Conde. No entanto, obviamente que essa vinda deixou a cabreira muito triste, com muita pena de perder o seu amor. E ela, então, continuou na serra a guardar as suas cabras. Serra essa que hoje é conhecida como a Serra da Cabreira. E aí, então, ela chorava muitas lágrimas pelo seu amor e só dizia, ai, quem me dera ser ave para ir ver o meu amor? Ai, quem me dera ser uma ave para ir ver o meu amor? Ai, quem me dera ser uma ave para ir ver o meu amor? E então, a quantidade de lágrimas que ela chorou começaram a formar um rio, rio esse, que calcorreu todos os caminhos até à vila do Conde. E desta forma... Também é aqui o coi da cabreira? Exatamente. Ela chorou tanto que fez esse rio todo. Portanto, o rio foi feito com as lágrimas da cabreira, que vem de lá, da Serra da Cabreira, exatamente onde nasce o rio ave, até aqui, a vila do Conde, onde estava o seu conde, onde estava o seu amor. E não podendo ser ela uma ave, ficou o rio batizado como rio ave, que trazia até aqui as lágrimas ao encontro do seu amor. E eles nunca mais se encontraram? Não. Ela chorou, 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 chorou. Rios de lágrimas. Rios de lágrimas. Não podia ser rio de lágrimas. Na verdade, ela chorou um rio inteiro de lágrimas. Outra coisa interessante é que do lado da nau tem um museu da construção naval. Entretanto, aqui em Vila do Conde nunca foi construído nenhum navio. Ele era construído mais no porto ou até mesmo em Viana do Castelo. Aqui eram feitos restaurações. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história no museu. Aqui temos representadas algumas, alguns dos produtos que chegavam aqui à Alfanga. Temos tecidos, temos especiarias, por exemplo, temos aqui ouro, temos pau-brasil, por exemplo, todo o tipo de cereais, pedras, têxteis, tudo aquilo que se podia recolher do comércio quer com a Europa, quer do comércio interatlântico, portanto, com várias ilhas, entre elas o Brasil, neste caso, continente, país. E tudo o que chegava aqui à Alfanga. Na já temos aqui, portanto, exemplos desses materiais. Ao entrar na Alfanga havia um grande controle rigoroso de todo o processo e ali, daquele lado, conseguimos ver as várias funções que existiam na Alfanga, desde o juiz desembargador ao meirinho ao porteiro, cada um com uma função diferente de supervisionar, de coordenar, de proteger, de escriturar, de registar, de selar as encomendas, para que ocorresse tudo de acordo com as leis do reino e sem prejuízo maior para o rei. Portanto, esta casa detinha, esta e todas as outras que existiam, detinha uma grande importância do comércio dos séculos XV e XVI e XVII, sucessivamente, porque não só recebiam uma grande quantidade do que eram os produtos para comercializar em Portugal, como também lidavam aqui com muito dinheiro e com uma grande parte que era a riqueza da coroa e, portanto, era necessário mantê-los em segurança e manter tudo bem registrado para que o próprio rei não fosse roubado. Aliás, há um episódio interessante que foi precisamente quando aqui, em Vila do Conde, existiam duas alfândegas diferentes. Existia a Alfanga Dégia e uma alfândega senhorial que era propriedade das monges do convento de Santa Clara e, portanto, chegou-se a uma altura em que ambas as alfândegas reclamavam, cada uma para si, o imposto das mercadorias que entravam aqui pela Barra do Rio Ave e isso gerou um problema, porque, quer dizer, não podiam pagar imposto a duas alfândegas e foi mesmo necessária a intervenção do rei, acabou por suspender a alfândega que pertence às freiras, dando-lhes, claro, uma compensação, uma renda anual de um determinado valor para que passasse a ser apenas a Alfanga Dégia a controlar esses valores e essas mercadorias que por aqui entraram. E a Alfanga Dégia é justamente porque era o rei e a coroa que... Exatamente, a Alfanga Dégia é porque era nacional, portanto, pertencente à coroa, da autoridade do rei, por assim dizer. Era como se disséssemos que era um ministério ou um gabinete de Estado. Entendi. E aqui, filho, você já viu o pau-brasil? Isso daqui é a madeira que vem do Brasil. Não toda a madeira do Brasil é isso? Não, não toda a madeira do Brasil é isso, mas isso daqui é um pouquinho da madeira que vem do Brasil, chamada pau-brasil. Isso aqui? Ó, tá vendo que ela tem um tom avermelhado? Sim, mas isso aqui é madeira do Portugal ou é canela? Não, isso é canela. Canela é assim. Canela é tão diferente. Diferente, né? Todo mundo quer um pouquinho do que vem do além-mar, do que vem de fora, do desconhecido, de lá ou de cá, com tesouros e histórias pra contar. Tchau. 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 Tchau.